E atenção, gente, você, você concorda com esse projeto que deputado, senador, tem que colocar o seu filho numa escola pública? É um projeto, olha, é um projeto sério do senador Cristóvão Buarque, que está lá parado pra ser votado, mas está sendo, há uma pressão da sociedade. Você já pensou o que ia acontecer? Se deputado, senador, fosse obrigado a colocar o seu filho numa escola pública, será que isso melhoraria? É um feitiço virando contra o feiticeiro. Exatamente, meu caro Rafa, é um feitiço virando, e o feiticeiro vai ter que agora melhorar o seu feitiço. A gente foi à Brasília, e são muitos, aliás, feiticeiros que estão lá fazendo poções mágicas, que mudam a nossa vida. Hoje, nós mandamos à Brasília a nossa bedel favorita do Congresso, pra ver esse burburinho de perto, Mônica Iose. Vai, Caipirosa, vamos ver. Que a qualidade da educação pública no Brasil não anda bem, todo mundo já sabe, né? Mas, e se os políticos fossem obrigados a matricular os seus filhos apenas em escolas públicas? Será que a qualidade do ensino melhoraria? Bom, é isso que propõe um projeto de lei do senador Cristóvão Buarque, do PDT, aqui do Distrito Federal. O projeto está parado no Senado há quase quatro anos, mas voltou a ganhar força nas últimas semanas em sites de relacionamento, olha só. Cerca de 52 mil pessoas já assinaram uma petição online apoiando a ideia. Mas, e os políticos, hein? O que será que eles estão achando dessa história? Vamos ver? Deputado, o senhor está mais baixo? Eu já lhe disse uma vez. Vamos fazer. Bota aí, tem várias vezes. Dá uma olhada aí. Fica aqui do lado. Ele não está um pouco menor? Quero saber se você acha que seria uma boa ideia que os filhos dos políticos estudassem em escola pública. Você acha que isso ia melhorar a qualidade de educação no país? Iria. Você acha que essa proposta do Cristóvão Buarque vai sair da gaveta? Fala sério, Chico. Não. Acho que ainda não saiu nem do Senado para vir para a Câmara. Eu acho interessante. Eu, meu filho, quando morava comigo em Chapecó, ele estudava na escola pública. A minha filha mora comigo em Chapecó, que tem 16 anos, porque meu filho já está na Universidade Federal. A minha filha, 16 anos, adotiva, também estuda na escola pública. Mas, deputado, fala a verdade para a gente. O senhor colocou os seus filhos na escola pública porque o senhor acredita na qualidade da escola pública ou porque o senhor estava sem dinheiro nenhum? Não, não. É de opção política. Na minha cidade, em Chapecó, filho meu estuda em escola pública. Deputado, eu quero saber se o senhor tem filhos. Tem o quê? Filhos. Crianças. Três crianças, duas. Três ou duas, não entendi. Eu tenho três filhos, dos quais dois são crianças. Tenho quatro filhos. Quatro, caprichou. Nem parece, né, com esse corpinho. O senhor que está dizendo. Deputado, eles estudam em escola pública ou particular? Eles estudam em escola particular. E eles estudam em escola particular ou pública? Escolas particulares. Eles estudam na escola particular. 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 As duas estudam em escola particular. Particular. Escola particular. Particular. Escola particular. Por que, deputado? Porque eu tenho a condição. Ou escola pública ou outra particular. Uma parte pública e uma parte particular. Ela estudou em escola pública e em escola particular. Duas estudaram em escola pública e uma em particular. Muitos deputados estão falando isso, que os filhos mais velhos estudavam em escola pública e aí os mais novos em escola particular. É porque antigamente a escola pública era boa ou é porque antigamente a senhora era pobre? Não, porque era melhor. Eu acho que qualquer pai faz o esforço máximo para dar a melhor educação possível às suas filhas. E não há dúvida que há uma diferença enorme entre a escola pública e a escola particular. O ensino nas entidades particulares, infelizmente, é melhor do que na pública. Seu avô, também tem você, quer dizer, a família SEM, que comandou a Bahia durante tantos anos. Vocês não conseguiram fazer escola boa a ponto de colocar suas meninas lá? Na época que meu avô foi governador, ele investiu muito em educação. Lamentavelmente hoje a gente percebe que a maioria das escolas públicas, inclusive na Bahia, vão muito mal. Eu caí na escola pública e certamente como eu podia colocar e via que a escola pública não atendia a expectativa, eu coloquei meu filho na escola particular. Ou seja, como o senhor viu que a escola pública era ruim pra caramba, e o senhor tinha uma graninha, o senhor botou ele na particular. Você como mãe, com certeza, isso aqui é o melhor para o seu filho. E o seu? Eu não tenho. Mas se eu tivesse estudado em escola particular? Porque a pública está uma vergonha. Nós estamos trabalhando para melhorar. Enquanto os senhores não conseguirem melhorar a qualidade do ensino público, os senhores continuam colocando as suas crianças na escola particular. Você já deu a resposta aí. O senhor, me desculpa a palavra, mas o senhor não acha que a escola pública deveria mudar de nome para a escola privada, já que o ensino lá está uma merda? Eu não estou muito de acordo com esse raciocínio, até porque eu não vejo a escola pública nessa condição. Na sua opinião, na escola pública ou privada, onde é que está a cagada? Na realidade, isso vem de muito tempo no Brasil, porque o ensino no Brasil, a educação no Brasil, não foi tratada adequadamente. A gente estava vendo agora nos jornais que, na França, os políticos andam de metrô e os filhos estudam em escola pública. Aqui no Brasil, a gente está vendo que a grande maioria dos filhos de político estão em escola particular, os políticos andam de carro. Afinal, o primeiro mundo é aqui ou é lá, hein? É lá, é lá. Olha, não sei se o exemplo é esse. O exemplo é você não ter corrupto no ministério, é não ter desvio de recursos, é você ter um governo que cuide da qualificação dos professores, que cuide da boa remuneração. Se você fizer isso, melhora. O senhor acha que ao invés de servir merenda requentada nas escolas públicas, ele servisse em caviar? Todos os políticos iam matricular os seus filhos lá? Não, o problema não é esse. O problema é que a escola pública no Brasil foi sucateada. Se a ideia do Cristóvão Buarque der certo, vingar, o senhor vai tirar os seus filhos da escola particular e colocar na pública ou vai deixar de ser parlamentar? Não, essa ideia não existe. A mesma coisa é que você dizer que se seus filhos tiverem um mau súbito, você vai levar para a rede pública ao invés de levar para o hospital particular. Então isso aí é uma ideia de populismo. Se você questionar na política e a lei que o Cristóvão Buarque está propondo for para frente, ou você vai ter que largar a política ou você vai ter que tirar as meninas da escola particular. O que você faz? A lei dele é demagógica. Eu estou com todo o respeito ao senador Cristóvão Buarque, gosto do senador, mas é uma demagogia. Eu acho que como um alerta para a classe política de que nós estamos muito aquém da qualidade do ensino que nós necessitamos, a ideia como provocação é até boa. Mas do ponto de vista constitucional, ela é inconstitucional. Você acha que pelo menos o ACM tatatatatatatatatara Neto vai conseguir estudar em uma escola pública decente? Eu espero que sim, porque meu pai estudou em uma escola pública. Chico, você acha mais fácil essa proposta sair da gaveta ou o Bolsonaro sair do armário? Olha, é páreo duro aí. É uma olimpíada para ver quem ocupa o pódio da autorrevelação. Senador, já está bem conhecido aqui na casa a sua ideia de que todo filho de política, a gente teria que estudar em escola pública. Mas fala a verdade, o senhor só teve essa ideia agora porque o senhor quis esperar as suas duas filhas se formarem para depois fazer essa lei, é isso? Ah, meu projeto de lei diz que só entra em vigor daqui a algum tempo, para não ferir o direito daquele que já foi eleito quando essa regra não existia. Então, não seria afetado de maneira alguma. E elas estudaram em escola particular ou pública? Em escola particular. Mas então, por que o senhor tem essa ideia agora? Porque eu não era político. Político é que tem uma obrigação. Político eleito, aliás. E eu não era político, eu tinha todo o direito de fazer o que eu quisesse, eu era livre. Agora, quem é contratado por uma eleição para zelar pelo interesse público, não deve se proteger pelo setor privado. Tem países que se um político coloca o filho na escola particular, ele nunca mais se elege. Se os filhos de políticos estudarem em escola privada, eles vão estar comentando uma falta de educação porque vão roubar a vaga do pobrezinho que não tem dinheiro para pagar a escola particular? Não, mas a escola pública tem que ser boa para todos. Todos, todos têm que ter escola pública boa. Olha, meus amigos e minhas amigas, tudo bem? Podem até falar que é demagogia, que é uma lei que nunca vai ser implantada, mas no mínimo essa lei serve para a gente poder debater a vergonha que é a educação no Brasil. Levantar a questão. Esses políticos que estão todos... Aliás, os políticos sempre passam num pano, né? Meus filhos estudaram em escola particular, mas eu estudei em escola pública. Dá para ver bem, repara no controle de qualidade que eles fazem. Aliás, deviam obrigar os políticos a voltar para a escola. A maioria deles que passam pelo nosso controle de qualidade teriam que voltar para a escola, sim. Agora, será que a educação melhoraria se o político fosse obrigado a colocar na escola pública? Vocês concordam com esse projeto? Imagina se isso é viável. Eu concordo e não só acho isso. Eu acho que também tinha que ter uma lei que fizesse com que os políticos usassem hospitais públicos. Hospitais públicos, claro. Hospitais para melhorar a saúde pública. Não, não vai melhorar, mas vão morrer os políticos. E aí não é ruim também. Todo mundo sai ganhando. Claro, todo mundo sai ganhando. É verdade.